Agora nós estamos aqui com o nosso diretor de esportes, Maurício Pierrotti, que vai falar um pouquinho aqui pra gente, né Maurício, de trazer esses competidores pra pista principal da Gameleira. Tem um gostinho diferente, mas eu acho que pra eles que estão competindo, o peso da responsabilidade é um pouquinho maior, né? Com certeza, tá aqui na pista principal é uma emoção sempre maior, né? E o pessoal gosta, a pista é muito boa, atende muito bem, é muito ampla e é o palco nosso, né? Do nosso cavalo. Então realmente, o pessoal agradeceu muito, acho que muitos participantes vêm também em função disso, né? E esse ano a gente deu um passo maior, né? A gente evoluiu em relação à primeira edição do campeonato. Então investimos bastante nessa parte aqui do lounge, ficou muito agradável, muito acolhedor. A parte toda de alimentação e bebidas e tal, foi muito boa também, os shows. Então a gente procurou realmente aproveitar já que é um palco tão bonito e fazer a nossa parte. E deu muito certo, o pessoal tá muito feliz e nós também. Falar também da equipe, né? Que fez parte de toda essa organização. Com certeza, isso é uma coisa que a gente preza muito, cuida muito. A equipe nossa é muito comprometida. A Elisene, sem comentários, né? Realmente sabe muito o que faz. Então a equipe do Jalinho toca muito bem, a gente deu uma oportunidade pra ele, tá fazendo um trabalho muito bom. Então veio como promotora, um resultado fantástico. Ontem no Ranshort a gente pegou também um pessoal profissional, que tá acostumado com essa parte. Tanto que a gente conseguiu dar conta de quase 400 passados no tempo que a gente conseguiu. Foi muito bom. Conseguimos terminar dentro do horário pretendido. E a parte do jurado foi uma questão, assim, pessoal muito importante. Então o João Varela que tá com a gente aqui nesse evento, uma pessoa que sempre participou de esporte, gosta de esporte. Conversei muito com ele logo no começo da nossa gestão. E foi, assim, uma satisfação muito grande ele tá com a gente aqui podendo julgar. Então tudo isso contribui pro resultado fantástico que a gente tá tendo. Agora o mais bonito de se ver aqui é essa união, né, da família em prol do Mangalarga Machado e em prol do esporte. A gente observa isso nas provas, nas categorias, onde você tem filhos, netos, né, correndo junto com as pessoas. E no Ranshort a gente fez uma tentativa, né, um teste na nacional, criando uma categoria família. Lá tivemos, acho que, mais ou menos 20 passadas ali, onde a pessoa tem condição de correr com o seu filho, com a sua esposa, com o seu neto. E nessa aqui a gente manteve, foram mais de 70, foi a segunda maior categoria. Então, assim, é muito gratificante e uma coisa diferente. E tá realmente vindo, o pessoal tá aderindo. E é o que faz o futuro da nossa raça. Quando você vê uma criança correndo com você, tendo gosto, esse é quem vai dar a sucessão, a continuidade. Então é importante. Maurício, qual que é o sentimento que fica aí, hein, o segundo campeonato brasileiro de provas esportivas sociais acontecendo aqui? O público aderindo cada vez mais, número de competidores. Nesse momento, assim, nossa, já vai acabar? Mas é, e a gente, parece que não, mas já estamos pensando, a prova tá acontecendo, a gente tá pegando o número, vendo, pensando, imagina, tudo pra melhorar. O terceiro campeonato já tá marcado, a gente já faz o calendário do próximo ano aqui na Gameleira. Então já tá marcado, vai acontecer e a gente tá pensando com novidades também. Sempre buscando a melhoria, sempre buscando receber os competidores aqui da melhor maneira possível. E a gente tá, esse ano bateu o recorde de novo. Então isso é gratuito, cada ano, cada evento, a gente tem mais e mais participantes. É um desafio, mas estamos dando conta. Então, com o apoio da diretoria, apoio de toda a equipe interna, da associação também. Você vê as pessoas, assim, participando, motivadas, vindo, dando ideia, contribuindo. Então isso facilita demais o nosso trabalho. Então, tá num momento muito bom. E me conta aqui, dentro do esporte, aí, qual os novos projetos que vêm? A gente tem um projeto agora pra uma prova nova, do marchador. Já fizemos o piloto, já fizemos toda a argumentação da prova. É uma prova que procura resgatar as qualidades, as características do cavalo durante a formação dele. Então o cavalo foi formado na lida da fazenda, na caçada, na lida com boi, distância, né, deslocamento. E a gente fez uma prova buscando trazer a essência do cavalo. Fizemos o piloto, já, e devemos fazer, já, um segundo, dentro desse ano agora, pra poder lançar no próximo. Tá indo muito bem. Então, ó, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso aí pra todo o público, essa novidade que vem por aí, né? É, Maurício, gostaria de te agradecer, te parabenizar, viu, por todo o evento, a organização, a diretoria da BCCMM, mais uma vez, o evento que vai ficar aí, marcado na história da nossa raça. Com certeza, e essa paralimização a gente divide com todos, os competidores, a nossa equipe, a nossa associação, e principalmente com a diretoria, que realmente tem apoiado bastante esporte. Muito obrigado. O público da raça agradece. Olha só, não saia daí, porque no próximo bloco tem mais MMTV pra você, tem mais provas esportivas e sociais. A gente volta já já.